Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História e historiador pelo Uniceub. Bem, vamos a mais um vídeo. Neste vídeo é o Dicionário do Catolicismo. Por que vamos ver ele? Porque em São Tomás de Aquino, quando ele fala medicamento, significa droga. Enquanto que no Dicionário do Catolicismo, quando você fala droga, no Novo Léxio, é medicamento estupefácil. Vamos lá, próximo slide. Bem, primeiro vamos retomar o conhecimento que tivemos no extensão do curso para católicos. Bem, como vocês podem ver aí no slide, o Papa João Paulo II era polonês. E o vocabulário, o código droga, quando coloca assim, a droga coxiola significa, e o caminho da igreja. Ou vice-versa, né? E quando coloca droga coxielmna, a maneira ou maneirada da igreja. É como São João Paulo entendia droga, como caminho ou como maneira. Aí vamos lá no Dicionário do Catolicismo. O parvum verborum novatorum lexicum. O que significa abuso? Significa intemperância. Imódicos usos. Que significa usos fora do modo. Drink, pote alcoólica. Droga, medicamento estupefativo. Drogueria, taberna aromatária, farmacista, farmacopola, narcose, supor artificioso, hora legale, hora legítima, overdose, imódica, medicamento estupefativo e iniexio. Excesso de drogas estupefativas injetáveis. Aí vamos lá. Em São Tomás de Aquino, nas questões disputadas do mal, a tradução. No entanto, se algum doente encontra algo agradável na droga estupefática, leva a outro débito, contra o conselho do médico de um desejo de prazer cometendo o mesmo pecado da gula. E também tem o ignote autores de venerável e sacramento altares. Vamos para a tradução. Um sexto preocupado principalmente com o mistério do corpo deve observar os efeitos da bondade ou do poder espiritual. Para os pais, a primeira degustação da fruta proibida, e corromperam muitos infundindo misérias ao seu gênero, era necessária para a salvação drogas para subversão. Essas drogas que ele fala aí, né, é o sacramento e tal, os sacramentos. Vamos para o próximo slide. Mas como vocês podem ver aí, retomando a primeira citação de São Tomás, ele coloca só como medicamento. Eu coloquei droga estupefativa por causa do dicionário que droga no Novo Léxio é medicamento estupefático. Vamos para o próximo slide. Agora em Guilherme Pelard de Dero, Dicione Príncipe, livro 5, vamos ler. Crisóstomo diz, Sempre na vida medicinal e drogas estupefactas. Eu coloquei drogas estupefatas porque aqui ele coloca só medicamentos. Vamos ver agora o que os medicamentos fazem. Eles fazem as drogas estupefatas, sensação de letargia grave, sério e maçante, e dependendo do modo, sepultamento. Ou seja, ele está falando aqui em essência do que nós estamos tratando o tempo todo. Na segunda citação desse slide, do Super Epístolam B. Pauli aos Gálatas, vamos lá para a tradução. Sapiência 14, 27, ídolos infames são a causa e o começo e o fim. É aquele em que é um pacto com demônios. E na medida em que as drogas que são feitas através de artes mágicas são as drogas do veneno, pois resultam em danos aos homens. Aí no 1 Coríntios 10, 20, não quero que vocês se tornem acionistas de demônios. E também no mesmo escrito, no entanto, isso é idolatria, se opõe à paz. No entanto, esse dito uso de drogas, etc., até disenções, paciência, fé e bondade, para o que é chamado de seita, é definida a fé. Mas, para ele, isso é o que se chama homicídio, bondade. Diz-se que a gentileza de assassinato é chamado de embriaguez, orgias e semelhantes à modéstia oposta, continente e casto. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que tudo é confusão, né, gente? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Obrigado, valeu! Obrigado, valeu!